...nada e para o lugar da construção diântica, para o lugar, aliás, até o dia das eleições como nós assistimos a Ordonos, que confiou o suvo... ...o Jerónimo é a passada dura, essa linha não se quente é dura... ...o Jerónimo é a passada dura, essa linha não se quente é dura... ...o Jerónimo é a passada dura, essa linha não se quente é dura...